Sete horas e vinte e sete minutos. Deixa eu chamar a Narla Guiar. Bom dia pra você, Narla. Tudo bem? Bom dia, Nicole. Um ótimo dia pra você, pra todas as mulheres, principalmente, que estão nos assistindo hoje. Feliz dia da mulher pra você. Feliz dia da mulher pra nós, viu, amiga? Estamos juntas. Vamos continuar no DF no ar falando de polícia, né? Que a polícia tá procurando aí por um homem suspeito de roubar uma chácara. E aí, Narla, ele amarrou o proprietário, agiu com covardia. Foi bastante violento nesse caso que a Narla vai trazer pra gente também. Em que situação?